Bato, sabe que semana passada a gente tocou aquelas versões Claus e Vaneira das músicas gauchescas? Aham. E a gente recebeu mais uns aqui. Mais um aqui diferente, que é aquela música do Baitaca. O fundo da grota. Ah, sim. Aqui, eu vou tocar aqui a versão Claus e Vaneira do fundo da grota. Do Baitaca. É isso aqui, ó. Fuguiado na campanha, enchendo o cu de aipim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar pau cagado Eu me criei ele com rasgado D4 pelos galpão Perto de um fogo Deixando o tripão do cu estufado Há noite eu me chamo Dalva Faço polidense e danço em cima de mochim Meu pingo de arreio gemi lá na estrebaria Como o cu de saracura Chupa o pau da mão pelada Porque quando o mestru fuzói Transo com um ginete bem em cima de um tornilho Na boca da noite me aparece Um zurrilho me come perto de casa E me deixarei com o pestado Quem mandou pra gente foi o Tiago Moreira Com o pestado Cara, não adianta, né, cara Se tem alguma coisa Tem uma versão de putaria disso, cara Não adianta Não adianta Não adianta E como é fácil fazer letra, cara Com esse formato, né Qualquer coisa que tu faz Qualquer música Fala uma banda Qualquer banda Eu faço a qualquer momento uma música De qualquer música Transforma Transforma qualquer música em música de pau J-Quest Qual delas? Fácil Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Senta junto Pronto Viu? Tá aí, ó Já tá aí Quer ver? 7 e 15 eu acordo E começo a chupar Pego a pista do vizinho E vou botar no meu cu É, dá pra fazer Topar Boa 7 e 15 eu acordo E já começo a chupar Primeira coisa de tudo Fica quieto Fala baixo Tô fudendo com o meu primo E agora não posso parar Por favor, espere a sua vez Com certeza ela virá Será que todo dia Vai meter em mim Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Meter em mim Ai, é o Semar Que boba E eu sou gay 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 Go 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 Tá, dá pra fazer E aí